Olha que coisa linda, o que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano, a sua criatura mais adorável. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Passagem bíblica de Isaías 41.10. Então, tem pessoas que apenas se apegam ao que está escrito. De forma simples. São pessoas que acreditam naquilo que está escrito e deixam Deus agir. Mas essa pessoa não se mexe para nada. Essa pessoa apenas acredita no que Deus promete, mas fica parada no tempo, imobilizada. Às vezes é uma pessoa fraca espiritualmente. É uma pessoa que se deixa levar pelo mal. Eu falei, uma pessoa que se deixa ser levada pelo mal. Então, é preciso que você seja forte espiritualmente, porque a carne é fraca. É preciso que você esteja perto de Deus. Aí você me pergunta, televangelista, como está perto de Deus? Veja bem, nós estamos aqui neste momento, neste momento de palavra. Deus está próximo, Deus está aqui, Deus está de forma espiritual e até falando com você através dessa programação. Seja aqui ou em qualquer lugar, Deus está perto, ao seu derredor. Então, é preciso que você esteja alinhado com Deus. É preciso que você esteja andando nos caminhos de Deus, junto com Deus, no mesmo pensamento de Deus. Ou seja, com o mesmo pensamento de Deus. É preciso que você tenha o pensamento de Deus. Que você venha a pensar como Deus. Isso quer dizer não ter a mesma capacidade que Deus tem. Porque a capacidade de Deus é suprema, é infinita. Não se sabe a capacidade de Deus. Sabemos que as coisas de Deus são perfeitas demais. Mas é preciso que você pense como Deus, a fazer as coisas certas. A fazer as coisas que venham a agradar aos olhos de Deus. Então, se você começar a agradar a Deus, se você estiver próximo a Deus, fazendo tudo isso, as coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão surgir, vão ser resolvidas. Os problemas vão ser resolvidos. As dificuldades, você vai superar as dificuldades, os seus problemas. O que você vem passando, o seu dia a dia, já não vai ser mais o mesmo. Então, é preciso que você esteja perto de Deus. Porque Deus vai te trazer ensinamentos. Se você está perto de Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai dirigir você para que você venha a fazer as coisas que você precisa fazer para a sua vida mudar. Para a sua vida ser transformada, mudada, em todos os sentidos da sua vida. Seja na economia, seja familiar, seja na vida pessoal, espiritual, sentimental. Então, é preciso que você venha a cuidar da sua vida espiritual, fazer essas coisas, estar próximo a Deus, estar alinhado a Deus para que a sua vida venha a ser mudada, a sua vida venha a ser transformada. Então, Deus está aí, com as suas promessas, as suas promessas que não são de hoje. É de... desde a existência do nosso Deus, desde a existência do mundo. Então, as promessas de Deus estão aí para que possa te ajudar. As promessas estão aí para te ajudar. Está aqui, Deus falando com você. Olha o que é que Deus diz. Vou ler novamente. Não temas. Então, você não tem que ter medo do que está acontecendo em sua vida. Você não tem que ter medo do inimigo, porque o inimigo é influenciador. Ele coloca palavras, aliás, influências, pensamentos negativos. Ele coloca como uma flecha. Ele lança em seu pensamento, em seu cérebro, na sua cabeça. Ele lança o inimigo. Então, não temas, porque eu sou contigo. Está aí, Deus dizendo. Deus não é mentiroso. As promessas de Deus estão para todos os sentidos da nossa vida. Volto a dizer. Então, não temas, porque eu sou contigo. Mas é preciso, meu amigo, que você venha fazer a sua parte. Então, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Veja que coisa linda. O cuidado, a preocupação que Deus tem para cada um de nós. Veja as coisas de Deus. Veja. Eu te esforço. Então, Deus se esforça em você. Você se esforça por alguém? Alguém de casa, alguém do trabalho, alguém da rua? Você tem feito isso? Mas Deus faz. Está aqui. Eu te esforço. Eu te ajudo. Você está alinhado com Deus? Você anda ajudando alguém? Anda fazendo a sua parte? E te sustento. Então, Deus dá sustentação. Então, está aqui. E te sustento com a destra da minha justiça. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Olha aqui. Isaías 41, 10. Capítulo 41, versículo 10. Está em Isaías. Para você conferir. Então, está aí. Olha aí. Com a destra da justiça, da minha justiça, é Deus falando com você. Isso sabe por quê, meu amigo? Porque Deus é bom. Deus é justo. Deus tem muito mais para fazer em nossas vidas. Então, é preciso que você não somente tome posse dessas palavras, mas que você venha agir também. Deus está agindo. Está ali. Escrito. Está ali. De diversas formas. Deus vem agindo. Deus já vem agindo. Então, a situação, o problema pelo qual você vem passando, creia, creia que isso não seja mais um problema em sua vida. Não basta você acreditar. Porque quando você vê esse texto, essas promessas de Deus na sua vida, se você é uma pessoa que não esteja alinhada a Deus, você vai acreditar no que está escrito. Você apenas vai acreditar no que está escrito e vai achar que Deus vai fazer algo na sua vida. Vai sim. Deus vai fazer. Mas é preciso que você também venha contribuir para que Deus não haja sozinho. Porque Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada pessoa. Então, a sua fé precisa ser testada. Deus precisa conhecer a sua fé. Qual é a porção da sua fé que você tem nesse momento? Então, a sua fé precisa ser testada. É preciso que você não somente acredite no que está escrito. Como você manda imprimir em uma gráfica ou compra lá um impresso e coloca um salmo na parede da sua casa, da sua empresa. Está lá. Lindo. Graças a Deus. Está ali. A promessa de Deus. Está ali. Palavras de Deus. Está ali. Mas o que eu quero dizer, reforçando, é que as pessoas, às vezes, acreditam apenas no que está escrito. Coloca lá e pronto. E tchau. É com Deus. Não é bem assim. Porque acreditar em Deus, até o inimigo, até o diabo acredita em Deus. O que é que eu quero dizer, televangelista, é que você tem que crer. Você tem que crer naquilo que você não vê. Isso é a sua fé. Você tem que crer para que as coisas possam acontecer, de fato, em sua vida. Mas que você, ao mesmo tempo, também esteja alinhado com Deus. Com o mesmo pensamento de Deus. O que é o mesmo pensamento de Deus? É você fazer as coisas que Deus quer que você faça. É você fazer as coisas certas. É você deixar de fofoca. É você deixar de mentira. É você tirar esse ódio do seu coração. É você fazer mais o que? Coisas que não são bem vistas, desagradáveis, aos olhos de Deus. Você sabe distinguir, separar o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Não é preciso dizer tudo aqui. Você sabe. Então, se você começar a fazer isso, a deixar algumas coisas, você já está ali andando no mesmo caminho de Deus. Você está tendo o mesmo pensamento de Deus. Você está próximo a Deus. Deus vai estar ainda mais próximo de você. E o que é que acontece? Só vem coisas boas para a sua vida. As coisas começam a fluir. As coisas começam a surgir de forma inesperada. Então, minha amiga, meu amigo, seja uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa temente a Deus não é uma pessoa ter medo de Deus. Porque Deus não é nenhum bicho papão. Então, temente é você ser uma pessoa obediente, é você obedecer a Deus, as palavras, o que ele promete fazer na sua vida, o que está escrito na Bíblia. Então, se você é uma pessoa obediente a Deus, se você é uma pessoa obediente a Deus, começa a agradar a Deus, Deus vai começar a fazer muito mais na sua vida, para que a sua vida seja abençoada de fato. você que é pai, você que é mãe, quando um filho começa a agradar ou agrada e muito a você, meu amigo, minha amiga, como você se sente? Se sente uma pessoa feliz, uma pessoa feliz por ter um filho obediente, um filho que vem te agradando, e você começa a ter uma satisfação enorme por ter um filho abençoado. E, a depender da sua condição, você começa a agradar o seu filho, dar algo ao seu filho, presenteá-lo, pela obediência pelo filho bom que você tem. Então, da mesma forma é Deus, Deus que é o nosso pai, Deus que é o nosso feitor. Deus que é o nosso feitor. Deus começa a ficar ainda mais feliz com você. Então, se você começa a fazer as coisas boas que Deus quer que você faça, a sua vida não vai ser mais a mesma. Deus tem infinitas bênçãos para te dar. São muitas as bênçãos que Deus tem para te dar. muitas mesmo que você nem imagina a quantidade. São bênçãos infinitas. Olha só, bênçãos infinitas para a sua vida. Está vendo? Que Deus tem bênçãos para a sua vida em todos os sentidos, seja lá no que for. Então, você não quer tomar posse de uma dessas bênçãos de Deus? então, se você quer tomar posse das bênçãos de Deus, que são muitas, agrade ao nosso Pai, faça o que Deus quer, seja temente a Deus, seja uma pessoa obediente para que a sua vida venha a ser mudada, a não ser que você não queira. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero tomar as bênçãos de Deus. e posso te dizer sem entrar em detalhe. Eu posso te dizer sem entrar em detalhe. Deus vem transformando a minha vida e de forma grandiosa. Sou muito grato ao nosso Deus, ao nosso Pai Eterno, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, por estar aqui trazendo as suas palavras, as palavras de Deus para a sua vida, para que a sua vida também possa ser transformada. A minha, graças a Deus, já vem sendo moldada por Deus. Deus já tem feito algo de maravilhoso em minha vida e Ele quer fazer também na sua vida. E eu estou aqui, que outrora estava no mundo fazendo as coisas que não eram agradáveis a Deus, fazendo a vontade do inimigo. Mas hoje eu estou aqui usando essa ferramenta, esse mecanismo de televisão através das redes sociais para abençoar a sua vida. Através do dom que Deus me deu, porque cada pessoa nasce com o seu dom. Então, pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui te agradando. Ou melhor, não era isso que eu queria falar. Hoje eu estou aqui levando as palavras de Deus para a sua vida. Seja obediente a Deus, irmão, para que a sua vida não seja mais uma vida de humilhação. Nós temos essa programação aqui, dominical, todos os fins de semana, domingo do Senhor, para abençoar a sua vida. É a palavra de Deus que enriquece. Busque primeiramente as coisas espirituais. Isso é um momento espiritual, para que você me entenda melhor. Isso é um momento espiritual. Busque as coisas espirituais. Essa programação agradando a Deus, está perto ainda mais de Deus, para a sua vida ser uma vida abençoada de forma grandiosa. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas ficam por conta de Deus. Se você é uma pessoa alinhada, uma pessoa temente, uma pessoa obediente ao nosso Deus Pai Todo Poderoso. Quem crê, diga amém e graças a Deus. O Domingo do Senhor de hoje está terminando. Queira Deus, estaremos de volta aqui na TV Sandegi, do município de Surubim, a Grécia de Pernambuco, no próximo fim de semana. Graças a Deus. Música Legenda Adriana Zanotto